Música Bem vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 10-11, foi embora, pegou o caminho da roça, foi pra casa do boné, olho vivo, 10-12 na mão E hoje tem ele, logo de cara, solta a vinhetinha Música Carlos Pestana, o amigo dos palpites, o magnata, o pomposo, vamos ligar pra ele como era antes, tudo ao vivo, pegando aqui o telefone, o batfone branco E ligando pro Pestana, porque é o cara, né, ele vai ter que dar as dicas, tem um telefone na memória aqui? Tem, vamos rediscar Hoje um pouco mais cedo, ligando pro Pestana cedo, porque parece que ele vai viajar, vai pra Goiânia, pra uma fazendinha que ele tem lá É, vamos tocar, tocando a primeira, marroia, 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 marroia Esse é o Silvio Santos de Estrambelhado Alô Pestana, bom dia, tudo bem? Como vai? Já tomou ovo maltine? Ah, maravilha Pestaninha, vai viajar cedo, né? Eu fiquei sabendo, através da sua assessoria, eu falei, eu vou ligar pro Carlos Pestana, porque o 10-12 está acumulado E nada melhor que a sua participação pra elucidar aqui os nossos amiguinhos Pestana, o que você pode falar pra mim, hein? Dessa grade Também achei, também achei um pouco melhor que a 10-11 Achei sim Hum, vamos então pros três pitacos, Pestana Jogo 14 O que que é? Fluminense? Internacional e Fluminense, você vai de quê? Você vai de Fluminense? É, o nosso palpite aqui tá batendo Eu fui de empate Fluminense, se não me engano Daqui a pouquinho tem os nossos 14 pitacos Mais uma Pestaninha Jogo 4 Se não me engano é Cuiabá Cuiabá e Juventude Você vai de quê? Empate É, tá com cara Tá com cara O Juventude é um pouco mais forte, eu acho Não é? Mesmo fora Mas aqui o empatezinho vai bem Mais uma Pestana Jogo 10 O que que é? Ceará e Fortaleza O clássico O clássico do ordestino Lá de Recife Você vai de quê? Ah, você vai de empate Tá com cara Eu acho que pende um pouquinho mais pro Fortaleza Né Pestana Fortaleza eu acho que é um time mais decidido Mais forte Mesmo fora E se tratando de clássico Não tem Casa ou fora de casa Tudo é uma casa só Mas eu acho que o empatezinho Vem bem a calhar aqui Pestana, muito obrigado Desculpe incomodá-lo cedo Você já fez lá os 14 pitacos do site? Não? Ou palpitefeliz.blogspot.com Então, entre hoje e amanhã Você manda pra mim, né? Mande que eu publico Mande que eu publico Pestana, voz de abraço Tua vinheta tá aí de novo Até mais Foi então o Carlos Pestana O amigo do palpite O seu amigo E agora tem, hein? Agora tem Antes, porém, tem A dancinha das colunas Dancinha das colunas Um pouco mais longa E me lembrou agora a chacrete, né? Você sabe que quando eu era pré-adolescente 14 anos 13 pra 14 anos Eu fui apaixonado por uma chacrete É E eu consegui o telefone Lá da emissora Cara de pau Pra você ter uma ideia Eu consegui até na época O telefone da Glória Pires Falava com a Glória Pires No Rio de Janeiro Maluco Daí eu liguei lá pra Pra emissora Falei que era primo Da tal chacrete Uma loirinha linda Ela atendeu E eu falei Comecei a puxar papo com ela Cheio de nha-nha-nha, né? E ela acabou querendo me conhecer Deu o endereço dela Na rua Galvão Bueno Lá na Liberdade Eu com 14 anos Falei Você acha que ela vai dar bola Pra um cara de 14 anos Não tinha espinha Mas era um pré-adolescente A voz já meio grave Ela acreditou que eu fosse mais velho 18, 19 Daí eu fui lá Peguei o metrô e fui Daí desembarquei lá Em frente à casa dela Eu vi ela saindo de casa Uma loirinha Era melhor do que eu tinha imaginado Mas não cheguei, não Não cheguei Falei, não Ela vai me dar um balão Vai ver um moleque na porta dela Vai falar O que você está fazendo aqui? Volta pra casa E eu nem aparecia Nem apareci Mas o que eu estou falando De chacrete agora? Ah, eu estou falando de chacrete Por causa da dancinha das colunas Entendi Vamos lá Olha, pra você ter uma ideia Pra você ter uma ideia A coluna 2 Do jogo 2 Está encalacrada E é o Goiás contra o Havaí O Havaí pode ganhar do Goiás lá? Pode Pode Apertando vai A coluna do meio Do jogo 5 Por sua vez Também está encalacrada Essa é um pouquinho mais difícil É o CRB contra o Grêmio Olha O Gremola O Grêmio O Grêmio Vai empatar com o CRB lá? Não Está mais aqui Para o lado do Grêmio Eu acredito muito Num desempenho melhor Do time do Sul Mas se você quiser apostar Aqui nesse empate seco Ou no empate duplo Não é? Empate e Grêmio É uma boa pedida Caso você tenha a verba Se não Se concentre em jogos Um pouco mais difíceis Não acredito Que o CRB Tenha estofo aqui Para empatar com o Grêmio Não A coluna do meio Do jogo 6 Por sua vez Também está encalacrada Logo depois do 5 Tem o 6 E é o Fogão Contra o Dragão O Dragão Pode empatar com o Fogão? Pode Pode Você sabe que o Botafoguense Como eu Como o Célio lá de Xerém O Célio é de Xerém Lá da terra do Zeca Pagodinho E o Célio tem um mercado lá Quando você for a Xerém Visite o mercado tropical É do meu amigo Célio E o Célio falou Olha Botafoguense é assim Não Uma hora o time vai otimamente bem Outra hora vai pessimamente mal E a gente tem que se acostumar Com essa dança Com esse sobe e desce É comum Para o Botafogo E o mais Poético A estrela solitária Tem essa característica De não ser um time muito constante É um time que varia Conforme a lua Célio Um forte abraço Quando for a Xerém Não esqueça Supermercado tropical Lá do meu amigo Célio de Xerém Bom Dada as três dicas Da dancinha das colunas Chegou o momento De que? Chegou o momento Dos nossos 14 palpites E estão aí pra você Boa sorte Tchau Não dê mais um passo Que eu corto a corda E qual é a grande novidade? A grande novidade É que surgiu agora A Loteca Net Lá de Feira de Santana Na Bahia Do meu amigo Arquibaulo E a Loteca Net É o seguinte São dez jogos Não é? Você joga seco Palpite único Dez reais Só dez reais E não acumula Se não saiu dez Acaba saindo nove E assim por diante Não é? E o interessante 70% da arrecadação Vai pro prêmio Pro vencedor E você pode Ter maiores informações Acessando o link aqui No descritivo do vídeo Do Telegram E também Do chat Não é? O telefone está aqui O WhatsApp Embaixo o tempo todo Na tela E boa sorte pra você No Loteca Net Chegou pra ficar Eu acho que você vai ganhar Um dinheirinho lá também O telefone está aqui No Loteca Net O telefone está aqui É um dinheirinho lá também